Se você tá vendo essa gravação aqui, é porque a série já está em andamento e esse aqui não é o primeiro episódio. Então volta, assiste o primeiro episódio e depois você vem aqui. Essa mensagem é uma mensagem padrão que vocês vão ver no início de todos os vídeos da gameplay só pra dar as boas-vindas pra vocês e vocês se situarem. Então acostumem-se, vocês vão encher o saco e decorar essa fala aqui. É nóis, um bom vídeo pra vocês. Então continuando com a nossa série de Nioh, missão alterada, missão crepuscular. Missão crepuscular é quando a missão é mais... é mais... Morte aos bandidos, é essa que eu tinha feito. Não, missão secundária. Aham, missão principal. Nível da missão 12, eu não sei nem em que nível que eu tô. Mas tá, é... Missão crepuscular. Ah, tá. Entendi. Entendeu, entendi. Então tá, vamos fazer essa missão aqui. Tem nada que eu possa mudar aqui? Tem, tem sim. Deixa eu só ver se tem algo que eu possa mudar. Essa Yamato aqui, olha, eu peguei uma. O Shigatana. O Shigatana. Tá mais forte que essa Yamato. Peraí. Se Yamato tem ataque corpo a corpo, mais 14,3% ao crítico. Quebra mais 12%. Dano de Ki inimigo queimado. Tá. Esse aqui. Dano de golpe final, mais 9,2%. Redução de Ki em ataque médio. Eu gostei disso. Eu vou usar. Eu vou usar esse aqui mesmo. Tá, tem uma lança aqui também. Machado continua o mesmo. O arco. Ó, eu achei um fecho de mecha. Mecha. Acho que é mecha, né? E 7. Eu provavelmente não vou trocar tão cedo, né? Porque assim, eu preciso de um que seja mais forte em defesa. E que diminua o meu peso. Os que eu acho que são mais fortes, eles aumentam o meu peso. E eu tenho todo o lance de, aparentemente, ó. Um bônus. Bônus que deve ser essa redução do dano. Que seja referente aos asos 5 peças, entendeu? Devoção, escarlate. Remover. Eu tenho detalhes. Ah, eu posso ter vários presets, ó. Ó, legal. Gostei disso aqui. Eu gostei mesmo. É, eu tenho algum amuleto que seja melhor que isso aqui. Deixa eu ver. Opa. O que que faz isso aqui? Dano de combate corpo a corpo em yokai mais 7%? Porra, mano. Aceleração de arremesso. Mega Horoku Dama. Estilo Iga. Aí, eu não sei o que se trata, né, velho? Ah, não. Mas, aquele lance do... Opa. Esse leque aqui. Frequência de espólios humanos. Frequência de espólios. Usando arma viva. Cara, é muito chato esses textos. Rolando, cara. A melhor solução que encontraram? Ele tá obtido de pessoas mais 7%. É pouco. Eu vou continuar usando o rosário, porque ele vai aumentar bastante o meu dano. Então tá. É isso, né? E aí, tem que não precisa mexer. Aqui, eu tenho pontos pra gastar. Deixa eu ver. Catana dupla. Lança machado. Vamos ver. Só disponível quando ela estiver banhada. Esse aqui, eu não comprei ainda. Ou isso aqui significa que eu comprei? Ah, comprei. Deixa eu ver. Tá. Machado. Sei lá. Gira o corpo no machado. Segura o triângulo. Tá. Aquilo ali é bom. Balança o machado acima da cabeça. Acerta o solo com ele. Tá. Esse também é o último, mas parece muito demorado. Ao mudar para outra, postura com o posto de Ki. Posso mudar quando ela estiver banhada. Esse aqui é bom, cara. Mas eu acho que eu não vou usar, então... Vou investir na minha katana por enquanto. Só que... Deixa assim, mano. Vou guardar esses pontos aí. Para quando... Quando eu tiver como gastar, tá? Tá. Beleza. Vamos fazer essa missão aí. Partiu. Vamos meter a cara na missão, pô. Nossa, eu espero muito que esteja tudo gravando ok, mano. Eu não tô mais confiando. Eu gravei os primeiros vídeos. É... E eu tive problema com eles, cara. No norte de Kyushu, sob as montanhas de Nakatsu, entende-se um complexo de cavernas calcárias, criado por eras de erosão. Bandidos constroem seus lares nos níveis mais superficiais, mas nem eles ousam se aventurar nas profundezas. Certo? Galera, se eu estiver falando num tom muito baixo, não é nenhum tipo de desânimo, tá? Eu ando com a garganta muito cansada. Eu falo um pouco e começa a doer aqui, ó. Cat-Clock. Enzo's ways are curious, indeed. E aí, ó. O que é isso? O que é o poder de um poder de uma espécie? O que é o poder de uma espécie? É isso aí que o poder de uma palavra de um país pode ser um bom. Obrigado. Então, tecnicamente, o que ele está dizendo... O que ele está dizendo, o que ele disse ali basicamente é que, graças a ele, eu sou capaz de falar a língua das pessoas daqui. Tipo, provavelmente o personagem vai continuar falando inglês, mas, teoricamente dizendo, o meu personagem vai... Ah, ele aumenta a vida aqui também, né? Mas é pouco. Ah, não é tão pouco assim. Deixa eu ver, se eu aumentar a energia... Arma corpo a corpo 2. Isso aqui aumenta o pulso de Ki e habilidade de Samurai. Eu vou aumentar a essência agora, um pouquinho. Para me dar um pouco mais de dano também. Receber benção de Kodama. Tá, tá bom. É isso aí mesmo. Deixa assim por enquanto. Só partiu. Tá certo. Verdade, eu tenho que usar mais essa defesa, véi. Eu só uso a esquiva, né? Vamos jogando com calma, que eu consigo. Vai com calma, que eu consigo. Tá, tá bom. Tá, tá bom. Tá, tá bom. Tá, tá bom. Ah, eu lembrei que esse cenário tem umas armadilhas, véi. Esses morcegos aí. Então é melhor eu ficar bem esperto com eles. E o que dá para morrer caindo aqui, como diria a minha mãe, não está no mapa. Deixa eu deixar aqui perto. Opa! Viado! Vai cair você agora, seu otário. Parece que o feitiço virou contra o vagabundo que tentou me feitiçar. Ah, plot twist, hein, gente. Não esperavam por essa. Aqui, ó. Tá vendo ali em cima, ali, ó? Não, cara. Ah, um pequeno erro de cálculo. Vamos torcer para que eu não fique morrendo assim? Obrigado, gente. Obrigado. Vocês são muito gentis em estar torcendo por mim. Tô louco, véi. Não tinha apanhado. Por que não esquivou? Certo. Tá pego. Tudo pego. Tudo pego. Fecho de mecha. R2, L2. Ah, para cima e para baixo aqui, para mudar. Beleza. Porra, você é rápido, hein, amigo? O cara mal me viu, já estava me atacando já, véi. Epa. Espera aí. Vamos fazer assim, ó. Ué? Foi um. Deixei esse vinho. O que, Everton? Recupera o que? O que? O que? O que? É morto. Ah, não, cara. Não vale a pena, não. Vou nem tentar defender esse aqui, porque é um cara com uma arma pesada, né, véi? Agora ele vacilou, né? Os caras estão dropando bastante coisa até, né? Opa! Nossa. Aí eu vacilei quatro flechas para matar um cara. Foi vacilo meu, véi. Tá. Eu sei que para cá é um caminho que prossegue o jogo. Não, deixa para lá. Só vou enfrentar se tiver uma katana. Ou um machadão. Katana dupla não vai ser o que eu vou usar, então... Que se dane. Caralho, o cara estava dormindo, mano. Pensei que estava morto. Olha um Kodama aí. Olha lá, amiguinho. Sabe o que vocês Kodama estão me lembrando? Quando eu estava... Quando eu joguei a demo do... Astrobot. No VR. Parece um joguinho mó bobo, mas... Se tratando de um jogo no VR, é bem legal o conceito dele, gente. Porque é um jogo em terceira pessoa, né? De plataforma. Só que no VR. A gente é acostumado demais em jogar as coisas em primeira pessoa, né? Lá em terceira. E isso dá uma pegada bem diferente para o jogo. Tá. Não posso passar por aqui ainda, então. Quer achar algum... Opa! Ah, tem dois, é? Ah... Acabei de possivelmente encontrar uma maneira de... Contornar aquele problema que eu disse. De não poder fugir do segundo ataque quando o primeiro me pega. Defendendo, velho. Acabou, cara. Acabou para você, meu irmão. Uma coisa que eu quero ver no Sekiro é essa facilidade que a gente tem aqui... Pra cortar a cabeça dos outros fora. Porque assim, isso faz sentido. Porque essas katanas que os caras usavam aqui... Eram extremamente afiadas, velho. Olha aí, ó. Aqui tem um lance aqui da primeira vez que eu joguei. Eu só vi depois de muito tempo. Reparou? Se as paredes tem olhos. Elas parecem interessantes pra você. Interessadas em você. Então, é isso aí mesmo. Porque eu não tinha visto o que esse bichinho falou. E aí... Depois eu me liguei que tem uma parede aqui, velho. Não, deixa esse cara pra lá. Aí, ó. Parece que tem alguma coisa que eu faço pra elas. Não é esse gesto. Ameaçar. Isso não é bom. Decepcionado. Desalviar. Ah, não. Deixa comigo. Aplaudir. Não deu. Mano, tô nem aí. Você vai me ajudar, lobinho. Vai lá. Ah, mano. Eu tenho coisa ainda pra usar. Eu vou usar nesse cara aqui, ó. Tá. Tá. Nossa, sorte que o cara morreu ainda, cara. Quase que eu morro pro cara. Tá, beleza. Abri aqui a parede, derrotando ela. Eu sei que tem como abrir essa parede sem precisar lutar. Tá. Eu não vi se aquele arco era mais forte. Vamos ver aqui. É, ele é mais forte. Vamos ver. Ué, por que que tá amarelo? Será que aquilo ali é um NPC? Eu acho que não, né? Tá. Esse cara aqui é enfrentável. Não morreu, mano. Isso aí. Sala da sala, chave da sala do chefão. Tá. Então, possivelmente, possa ser daquela primeira porta que eu tentei abrir. E tava trancada, né? Esse inimigo aqui, e esse eu vou enfrentar. Cara, eu tô aprendendo a usar a vantagem, velho. Não peguei o que eu queria, né? Será que foi um... Não foi isso aqui. O que foi que eu peguei, velho? Copo deu choco. Alguma coisinha que apareceu escrito, né? Não sei. Enfim, né? A missão não tá cumprida. Ai, ai. Mano, é muito susto, cara. Tá morto. Isso aqui vai voltar lá pra cima, certo? Então tá. Vamos voltar lá pra cima. Vamos abrir a porta que eu não tinha conseguido abrir. Opa. Tropecei, pô. E aquela ali. Cara, é muito da hora o estilo, né, cara? Olha o jeito que ele corre. Que massa, cara. Aí, sala do chefão aberta. Tem um Kodama, mas também aquele cara ali, ó. Uhum. Eu podia ter usado... Eu podia ter usado o stealth, né? Quando tu tá dormindo assim, deitado no chão, eu posso apertar o triângulo que o cara vai levar um ataque crítico já de início. Lança do soldado raso. Tá, mas eu não vou usar a lança, né? Mais um Kodaminha. Adeus, Kodama. Búzio Trombeta. Queria que fosse mais intuitivo os menus desse jogo, cara. Tomara que melhorem isso no 3. Tipo, você pegar um item e saber do que se trata aquele item. Porque aquilo que eu peguei agora eu não faço ideia do que seja. Ou seja, eu chuto que seja um acessório, mas... Isso não é, né? Não tenho como saber. Não foi uma boa ideia. Vamos no rápido. Vamos no rápido. Pronto. Um deles foi. Esse aqui já vai também, porque ele tá quase sem estamina. E eu também. Aí você vacilou, Joe. Você vacilou aí, cara. Me mandou atacar. Parece eu, pô. Tá, esse fecho de mecha, ele é mais forte. Vou chamar de mecha, velho. Ele é mais forte que o que eu tô usando. Não? Ah, é mais fraco. Eu sei que tem uma fonte aqui em algum lugar que eu sento lá e curo minha vida. Beleza. Acabei de abrir um atalho. Viado. Beleza, é só isso Tá bom Ó, se eu pegar o atalho lá de cima Pra cá, eu consigo pegar aquele item ali Aí, a fonte Vou morrer muito nesse cenário aqui, por isso que eu sei Opa Por que que aparece amarelo? Eu não entendi Tá, peraí Entrar na fonte thermal Tira a ropicha, vai Restaura a vida Ganha bônus Os bebezinho bizarro ali Põe embora Tadinha dos bebês, né Bizarrinho mesmo Nem sei se era bebê Mas pareciam os bebês bizarros Aí, perdeu o trouxa Cara, tem um cara ali Tem um cara aqui Esse aqui eu posso chamar Mas deve ter Aí, ó Estão ouvindo? Ó, isso é o barulho de um santuário, velho Lança Opa, olha aí Escondidinho Caralho Aí, ó Eu falei Peraí Antes de mais nada Vamos fazer assim, ó Vamos mudar aqui Vamos invocar esse cara E vamos fazer ele cair Se bem que Se ele cair Talvez eu perca o drop, né Viado 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 Tá morto Porra, mas não dropa as armas, velho Que filha da mãe Esses caras, mano Beleza Eu tenho 9 mil agora Eu tô começando a ganhar bastante Anrita Vou aumentar mais minha essência Porque assim eu aumento O meu HP O meu Ki E o meu ataque corpo a corpo Com a Katana Deixa eu ver uma coisa Eu vou aumentar pra 111 Se eu aumentar só aqui Se eu aumentar só em força Eu aumento pra 131 Porra, isso aqui é mais lucrativo, velho Fala sério Aumentar a força, né Porra, mas a Katana Também escala com destreza Não, mas como eu tô usando O machadão Vou aumentar a força Beleza Tá ótimo Vou continuar com esse Kodama Porque esse Kodama Ele Caceta Pô, viado Esse Kodama Ele Faz eu dropar mais cura Isso é útil pra mim Beleza Mas, ó Falar pra vocês Que eu tô jogando Imensamente melhor Do que da primeira vez Muito Tipo, eu tava Super ruim da primeira vez Eu acho que é um efeito Das live streams Na verdade, cara Na real mesmo Eu acho que é Algo que acontece Exclusivamente Exclusivamente não, né Mas por consequência De estar ao vivo Precindo atenção Conversa Conversando com os outros Tentando Cuidar Se tá tudo rodando Aqui eu não tô nem olhando Pro OBS Eu sei que ele tá gravando Então eu não vou ficar olhando Se parar de gravar Eu tô fudido Não dá pra voltar, né Eita O cara tá vivo, velho Tá Tem o Yokai ali Tem mais um brother aqui Ô, né Caralho Que bug Bizarro Isso aqui tem uma parede Ai, ai, ai Caralho Ah, não Vai ser isso aqui, velho Caralho Que yokai Filho da puta, né Agora eu não vou usar a cura mais, não Já usei duas Num bicho só, velho Consegui, cara Quebrar o chifre dele Não sei o que eu ganho com isso Mas eu consegui Um... Um... Uh... Um... E aí Um... Um...